Hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, uma mulher maravilhosa de frases impactantes. E é dela a famosa oração pedindo paciência. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada me perturbe, nada me espante, há quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Com essa oração, rezemos a Nossa Senhora pedindo sua intercessão junto a Jesus Cristo. Que Santa Teresa d'Ávila possa nos ajudar a ter mais paciência. Até mais.